Eu queria saber o que você pensa de nós Porque as vezes eu não te entendo Não sei o que você quer de mim O que você pensa? E se der saudades, good night E se der vontade de sentir meu cheiro Transar de verdade, me acostumar com essa vida de Paris France, casca, tarda, fecha E o que mais pensar em você? Que vou fazer? Cash infinito na noite Eu que trouxe Muito piques no buquê de flores Tu quer grana, evitando amores Rocha orange, metendo os valores Louis Vuitton, tom, tom Escutando Kevin Matur do Timão Meu filho bilíngue, né? Black Stoy, jacaré Sabe aquela gata, quer? Sabe por que tem várias gatas no meu pé? Atriz modelo pornográfica Eu paro com tudo se você disser Quero nada, quero que você me escolha Entre as duas, três, não sei lá quantas você tem Quero ser sua opção Se não for assim, melhor você me esquecer Segue sua vida e eu sei lá E se der saudade, good night E se der vontade de sentir meu cheiro transar de verdade E se der saudade, good night E se der vontade de sentir meu cheiro transar de verdade E se der saudade, good night E se der saudade, good night E se der saudade, good night Sempre tem aquela que tá ligada Mas eu prefiro ficar solteiro Porque mais olha um cachorro sincero Do que um príncipe mentiroso Nós vivem desse jeito Todo dia botando o nosso em várias E se der saudade, good night